E acha que a Lia tá legal? É aquela que aí vai, vencedora da quinta. Ok, lindona. Você é linda, minha querida. Nossa, tão linda. Você não mudou nada, continua a ser maravilhosa. Então, conta-me tudo. E aí, como é que... Há tanto tempo, tava me dando um nervoso, assim, um calafrinho, um frio na barriga. Ela tá, André, mas ela tá sem a patela pedaça. Daqui a pouco, eu tô falando a letra geral. É a boca da sua irmã, né? Aqui, aqui, aqui. Vamos lá ver. Vai no Brasil. Não, eu leio direto pra quinta, mas depois não volto pro Brasil. É parte do seu país, ó. O progém do país. Então, pronto, vim, né? Nunca tinha vindo a Portugal e vim e tive o imenso prazer de ganhar o carinho de todas essas pessoas. Carinho, prêmio, prêmio. E o prêmio que me deram a vitória e eu fiquei imensamente feliz. E ganhei o país como o meu também, né? E, óbvio, ganhei um amor. Beijo, amor. Marco Antônio, que tá em casa me assistindo. Meu Deus. Ganhei um amor, Tereza. Ui, não, mocha, mas Marco Antônio. Marco Antônio. Uma coisa... Do outro mundo, é muito... É um gato. É um gato. É um gato. É muita coisa gata. Lógico. E já fizemos... Fazer igual a Tati e o Rui fizeram publicidade. Vou falar também no meu estúdio Beleza by Kelly Medeiros. Você tá convidada. E ficar mais linda lá de todos vocês, óbvio. Quero que eu sou marca de Dânia por isso. Português. Ah, pronto. Ah, tá bom. Agora, o Silvio ir apoiar a Lia. Acha que a Lia é uma boa concorrência e precisa de um abraço de um abraço. Lógico, lógico. É uma menina alegre. Ela é... A personalidade é forte. Se ela tem que falar, ela fala. Então, eu acho ela... Fora que adoro a Sofia, adoro o Kinas, que teve na minha quinta, óbvio. Mas, como diz a Helena, a gente tem que torcer por um só. Não dá pra ter por todos. Para apoiar ali esse senhor e falar conosco. Tenho certeza que vai te falar. Um beijo pra todos. Obrigada pelo carinho. Ela não tem essa, já está.